Desempregada desde outubro do ano passado, Michele veio mais uma vez tentar a sorte. Eu fiz algumas entrevistas, mas não deu certo. E outras que eu entreguei o currículo, eu não tive resultado ainda. O momento mesmo com a pandemia parece estar bom para quem busca uma oportunidade de trabalhar com carteira assinada. Os números estão em alta. O primeiro trimestre em Goiás superou o do ano passado e deixou o Estado no topo do ranking dos que mais geraram emprego no Centro-Oeste. Se em 2020 cerca de 26 mil vagas foram criadas, este ano os dados superam os 39 mil, segundo o Caged. Os setores que lideram são serviços, agropecuária e indústria. A Nápoles também se destaca na geração de empregos. No ano passado, a cidade foi a que mais criou oportunidade no Estado. Cursos gratuitos são oferecidos para garantir a capacitação. Nós temos feito cursos profissionalizantes em diversas áreas, principalmente nas áreas de informática, na área de qualificação, para levar o cidadão para essa nova realidade pós-pandemia, que são as vendas online. E quem trabalha no recrutamento de candidatos a vagas afirma, está sobrando emprego na cidade. Hoje eu tenho vaga para análise de marketing, bilingue, hoje eu tenho vaga para técnico de segurança do trabalho, hoje eu tenho vaga para mecânico, eu tenho vaga para bastantes cargos técnicos, sem experiência e até com experiência superior. Mas hoje tem bastante vaga. Essa consultoria de recursos humanos recebe por mês cerca de 400 pessoas. Elas vêm para cá em busca de qualquer oportunidade. Desse número, mais ou menos 20 pessoas são contratadas pelas empresas por mês. Ou seja, é como se por dia uma pessoa saísse daqui já encaminhada para o mercado de trabalho. Tem vaga que está difícil de preencher e não precisa de experiência. Só um curso de 4 horas, online e de graça. Na maioria das vezes a gente precisa de pessoas com experiência na indústria ou então pessoas até sem experiência, se tiver um curso específico de metrologia. Às vezes eu não consigo contratar uma pessoa porque a pessoa não tem esse curso, ou então porque a pessoa não conseguiu fazer o curso dentro do prazo que a gente precisava que ela fizesse. Os especialistas garantem, para conseguir aquela sonhada vaga, basta ter interesse, força de vontade e agarrar a oportunidade. Obrigado. Obrigado.